Música 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 A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Que cor? Música Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos distantes Música Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Me escondei Mas deixe as luzes As tesouras Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu E foi tempo perdido Somos tão jovens 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 Tão jovens